Programa maravilha de mulher está começando e hoje atendendo a muitos pedidos nós vamos falar da melhor idade ou da terceira idade ou dos idosos vocês que escolhe né como você quer chamar a nomenclatura e para isso hoje a gente tem convidados super especiais e vamos começar com a Miriam Pereira ela que é terapeuta ocupacional Miriam obrigada viu que você nos receber aqui na sua clínica na clínica que você trabalha né mas a gente fala um pouquinho sobre essa terceira idade que mudou muito né mudou a gente vem de uma sequência de mudanças o perfil do idoso antigo a gente nem reconhece mais né mas a gente lembra de uma vovó quando a gente falava da vovozinha a gente lembra do coque lá em cima fazendo crochê tricô e hoje não hoje a gente fala de idoso com outro pensamento um outro pensamento a minha minha vó tem 83 anos tá mas eu tenho 40 eu não tenho problema de falar minha idade tem 40 mas desde que eu me lembro dela desde a minha infância quando tinha 10 anos 12 anos eu me lembro da minha vó como ela é hoje parece que mesmo com 50 anos 60 anos ela já era uma idosa e hoje não né hoje a gente pega pessoas mulheres com 60 anos e que há muitas vezes ainda com muitas vaidades com muitas muito trabalho ainda né mudou esse cenário mudou o cenário é tem essa eu vejo um ponto positivo e negativo nessa mudança se a gente pensar um pouquinho nessa opressão que a gente vive que a mulher não pode envelhecer porque hoje tem né tem hoje a gente começou um processo muito legal da mulher se cuidar dela só daí soltou o cabelo pintou o cabelo e ela veio uma conquista né da beleza sim a mulher idosa ela é bonita ela é bela e às vezes a gente passa um pouquinho a mão então eu vejo isso um lado negativo porque isso atrapalha um pouquinho o processo do envelhecimento o envelhecimento é isso biologicamente falando a nossa pele tá diferente nossa musculatura tá diferente é todo um organismo envelhecendo né e a gente conseguir aceitar as nossas mudanças faz parte do processo de um bom envelhecimento lado positivo é isso porque a mulher hoje se descobre o com uma potência muito grande através dessa busca da beleza do cuidado então assim são duas vertentes essa segurança né e o que que você faz como terapeuta ocupacional é a terapia ocupacional ela trabalha com de um modo geral é com o cotidiano cotidiano das pessoas reabilitar as pessoas para o cotidiano é pensar nas atividades que ela pode desenvolver apesar de alguma mudança apesar do envelhecimento então se a gente pensar um pouquinho na saúde da mulher é a mulher vem com papel social já desde lá de trás como a dona da casa do lar a pessoa que cuida dos filhos é a pessoa que cuida do marido esse é o papel social que a gente trazia até então é da mulher dentro de casa e se a gente falar do envelhecimento é o envelhecimento hoje a gente ainda pega uma faixa etária que viveu muito isso foi criada para ser dona de casa sim e com a idade a gente vai perdendo um pouco esses papéis a gente deixa de ser a mãe que leva o filho pra escola porque o filho cresceu casou então já perdeu um papel social é muitas vezes o marido falece mais cedo né os homens têm dificuldade com o trabalho de prevenção da saúde então a gente sabe que muitas vezes a mulher fica viúva mais um papel social que ela perde então assim na terapia ocupacional cresce em casa muda de cidade de às vezes até agora até de país sim sim e essa idosa ela se vê então sozinha ela não tem mais aqueles papéis ela era fundamental dentro da casa e de repente ela não tem mais uma função ali é então na terapia ocupacional a gente entra nesse cenário que a idosa está ali é perdida dentro da rotina dela então a gente vai reorganizar aquela rotina a gente vai pensar em potenciais que ela tem ali preservado e em outros papéis que ela pode ocupar e hoje a gente pode contar com a ajuda de tanto centro de convivência que a gente tem várias atividades baile e grupo de apoio tem muita coisa que ajuda então na terapia ocupacional a gente vê esses recursos e ela se adapta isso assim ela tem mais aptidão para fazer né isso mesmo sabe que é muito interessante que deve seja parte do processo de envelhecimento que ontem eu estava vendo o facebook redes sociais assim e eu vi lá uma pessoa fazendo um bordado né e eu comentei com meu marido eu falei nossa leve eu acho que eu vou aprender a fazer um bordado e sim eu não estou ainda nesta idade né de idoso né eu estou com 40 anos mas parece que o a mente ela já vai começando a buscar alternativas para um futuro próximo se a gente aceitar o envelhecimento né e aí entra o que eu falei lá atrás a gente tem que aceitar que sim a gente está envelhecendo igual você falou tudo bem eu posso falar a minha idade e é sim a gente está envelhecendo e pensar em atividades a eu quero fazer isso e pode ser um bordado mas pode ser é aprender uma dança o que for né a gente não tem mais aquela caixinha essas atividades dos idosos não tem graças a deus a gente se libertou dessa caixinha então assim o que a idosa quiser mas assim o que tem que pensar é que sim o corpo está envelhecendo a família vai pode sair de casa os filhos vão sair de casa e você não precisa mais necessariamente ser a cuidadora dos netos você pode criar a sua vida né na terapia ocupacional a gente fala muito disso a importância é da gente usar o recurso que tem preservado para ressignificar aquela fase da vida né sim e cresceu muito né Miriam usa as idosas que estão ocupando esse papel de criar os netos né sim porque daí os filhos vão trabalhar e daí perde um pouquinho essa essa potência né mais uma vez então ela continua presa ali dentro de um papel claro cada um tem a sua realidade não estou falando contra né mas assim por outro lado ela perde um pouquinho esse espaço que ela teria de se ressignificar se reencontrar na sociedade né mas é uma delícia né tu no domingo em casa é uma delícia né avó foi feita para paparicar né daí algumas coisas né essa educação da avó a gente tem que ponderar isso é muito importante e hoje nós vamos receber aqui no programa também uma uma pessoa uma pessoa educador físico né e uma nutricionista porque a gente precisa olhar o idoso como um todo né um conjunto né um conjunto Miriam e dentro da terapia ocupacional né é quais são as atividades ou técnicas que você trabalha com essas pessoas tá a gente pode trabalhar é na área de prevenção então vamos pensar no idoso um idoso mais jovem o idoso que tá ali com 70 anos você falou ainda lá nos bastidores que ainda tem essa divisão né então hoje é considerado idoso a partir de quantos anos a partir dos 65 então a gente mas vai ter muita gente vai falar ai eu não sou idosa né por isso que daí se fala hoje do idoso é jovem que a gente aceita até ali os 74 então a gente entende que ali é um idoso jovem que tem muito potencial é nessa se a pessoa se o idoso ainda não tiver nenhuma patologia instalada a gente vai trabalhando a prevenção então assim a gente já tem esse envelhecimento natural que tem as perdas desse período mas é do envelhecimento natural então a gente pode trabalhar as funções que estão ali preservadas para esse processo ele ser o mais lento possível então assim na terapia ocupacional a gente trabalha muitas funções cognitivas a gente trabalha incentiva bastante é manter essa autonomia e independência na administração financeira porque assim naturalmente os filhos vão protegendo e vão tirando algumas funções é então em sessão nos atendimentos a gente vai conversando com a família a importância de tudo isso ser feito com segurança é administração de remédio então assim tem que achar um equilíbrio se está saindo com um bom resultado então a gente mantém ativo essas funções é na prevenção a gente trabalha bastante com memória oficina de memória aqui na cidade mesmo a gente tem vários centros que trabalham com oficina de memória normalmente é terapeuta ocupacional e outras funções cognitivas também e o incentivo dessa rotina equilibrada a gente trabalha muito com rotina a gente entende que na rotina a gente tem o porquê levantar o porquê tomar um banho e se arrumar né o idoso vai ficando muito dentro de casa assistindo televisão o dia inteiro ele vai perdendo muitas funções é porque a rotina está empobrecida então se você pudesse deixar uma dica para quem a casa e que tem um idoso na família qual você deve deixar uma boa rotina a rotina é a coisa mais importante para o idoso tem que ter horário para acordar tem que ter horário para almoçar tem que ter uma atividade de prazer tem que ter horário de descanso então assim é na rotina que a gente encontra a gente utiliza as nossas funções a gente se sente capaz é na rotina que a gente consegue ser que a gente é né muito legal gente e olha que a minha mãe ela tem rotina para tudo ela tá com 63 anos né ela tem um dia de lavar roupa tem um dia de passar roupa tem um dia de tudo na casa dela sempre foi assim e eu sempre criticava e agora eu aprendi que é importante ela ter isso né porque é agenda dela né quebrar a rotina ela faz bem para o cérebro é mais fluidoso quanto mais ele vai perdendo as funções se a gente conseguir ajeitar essa rotina traz mais segurança para ele gente que bacana então olha quem tá de casa uma dica da míria é manter a rotina para o idoso milho eu quero te agradecer viu pelo pela entrevista que no programa maravilha de mulher eu que agradeço obrigada o programa maravilha de mulher vai para o intervalo e nós já voltamos agora com um educador físico para você na terceira idade até já o programa maravilha de mulher está de volta e hoje nós estamos falando um assunto muito importante que é a terceira idade é você chegar aí na melhor idade como as pessoas falam né e vamos continuar nosso nosso papo com o Filipe Lobo ele que é profissional de educação física e tá já acostumado né Filipe a lidar com esse público sim Olá tudo bem boa tarde boa tarde é trabalho há 18 anos né nessa área e desde o início eu eu tenho essa abordagem com os idosos né que é um público né sim eu gosto da de trabalhar com esse público e é um público que precisa né E aí você falou que são 18 anos trabalhando com esse público você tem percebido um aumento da procura do seu trabalho sim existe ainda uma um certo medo né de da prática de atividade física com alguns alguns idosos né hoje aumentou a procura as informações eu acho que com a tecnologia com as redes sociais eu acho que a informação chega tem chegado mais né nas pessoas então acredito que ficaram mais mais calmos e mais confiantes em executar a prática da atividade física então eu percebo que tem aumentado sim é eu tô até conversando com a terapeuta agora pouco né a gente tinha uma ideia de um idoso né há 40 anos atrás aquela senhorinha de coquinho né e que chegar um momento da vida não importava o corpo mais as pessoas engordavam né eu lembro se minha avó sempre redondinha é sempre com aqueles vestidos que eu até brinco que parecia um botijãozinho de gás né e hoje isso mudou completamente as pessoas estão preocupadas inclusive com a saúde que você indica é para esse público que não fez a vida inteira atividade física mas que se encontra nessa faixa etária né de acima de 60 anos e que precisa começar sim eu costumo dizer que nunca é tarde né para iniciar a atividade física é importante que cada caso seja avaliado né é muito importante que faça mas a individualização ela é extremamente importante né nessa faixa etária a gente encontra é muito comum idosos hipertensos cardiopatas idosos com sarcopenia né que a perda da massa muscular então a gente precisa avaliar caso a caso na hora de prescrever uma atividade física para os idosos é geralmente eu sugiro atividade de força né é uma atividade que você é que o profissional de educação física ele tem um controle maior né de amplitude de movimento é da carga é o a velocidade com que ele executa para determinadas tarefas né prescrita pelo pelo professor então é primeiramente procurar um profissional de educação física que estude esse caso a caso sim e direcione a atividade para esse idoso e a importância também de procurar o profissional profissional ninchado né um profissional que que saiba lidar com esse público que já tem uma certa experiência como o seu caso tem 18 anos de experiência né porque existe essas diferenças né de idade de atividade física é claro que até o jovem a gente tá falando de de atividade física até o jovem com 18 anos com 14 anos que pode ir para uma academia não deve ir sem acompanhamento de um profissional que ele pode se lesionar ainda mais a pessoa acima dos 60 anos exato essa as atividades é eu sugiro eu indico atividade física para todo mundo e o algum algum alguns públicos é necessitam de um direcionamento então se a gente pegar as duas pontas né uma criança com oito anos de idade e um idoso a gente precisa avaliar é sim indicado avaliação atividade física né para ambas as faixas etárias mas existem particularidades né então o profissional ele tem que estar capacitado para trabalhar com aquele público e se houver alguma alguma doença alguma limitação esse profissional ele precisa conhecer um pouco daquilo né e falando de gênero homem e mulher existe diferença nessa nessa questão de idade de atividade física sim o homem ele é mais forte né ele tem mais músculo e isso faz com que ele tenha um desempenho um desempenho físico motor né principalmente é maior do que a mulher a mulher ela eu acabo indicando a musculação né o treinamento de força para mulher desde sempre né para que ela ganhe massa muscular e que na faixa etária mais avançada né na velhice acaba não sofrendo com a falta de força então a gente observa quedas em idoso por falta de força né então existe algumas diferenças sim mas o direcionamento do trabalho né se eu se eu não tiver nenhuma patologia eu faço um trabalho semelhante né e aí individualizo é importante nessa individualização com relação às cargas as individualidades é o idoso ele ele precisa sentir prazer naquilo que ele tá fazendo então atividade que o profissional de educação física seleciona é tem que estar adequada ao objetivo dele as capacidades dele mas também é importante que ele faça algo que dê prazer é gente eu acho que eu já estou quase sendo enquadrado em tão comitoso porque eu preciso buscar essa esse trazer na atividade física é uma coisa que eu sempre falo e eu preciso começar agora sim é importante para futuramente eu conseguir desenvolver melhor né exatamente é importante e hoje quais são as atividades que você percebe que as mulheres mais gostam olha o que é mais comum é são as atividades cíclicas né como caminhada então é muito comum né aqui em São José dos Campos você observa nas praças né muita gente fazendo caminhada e as mulheres estão frequentando cada vez mais então eu observo que é uma atividade fácil de ser feita né você tem bastante espaço na rua nas praças então a procura por atividades assim né que ela possa fazer independente tem aumentado sim o que eu é o que eu ressalto que eu acho muito importante é a questão do trabalho combinado com o fortalecimento para evitar sobrecarga nas articulações é importante observar as questões de mobilidade né como que o idoso ele ele tá se movimentando se ele tem dificuldade em subir um degrau mais alto ou se sustentar em uma determinada posição carregar um determinado peso de um patamar para outro então são é são observações importantes né que deve ser feita mas atividade mais procurada hoje é a caminhada e assim a caminhada ela pode ser feita para praticamente todo mundo a respeitando o teu ritmo e tudo mais né sim mas a questão também financeira né muita gente opta pela caminhada porque deduz que caminhar é gratuito as ruas estão aí e acaba não procurando um profissional mas essa caminhada sem esse auxílio pode trazer dano né sim a atividade que não é monitorada é você você fica muito em cima do subjetivo né então é às vezes você repete uma atividade por muito tempo se aquela atividade não estiver adequada ao passar do tempo você acaba piorando né uma situação por exemplo é uma uma dor no joelho que começou com 40 anos de idade ela vai se arrastando até os 60 e a pessoa começa a fazer uma caminhada acha que tá tudo bem e às vezes acaba piorando algum problema que não foi visto é e às vezes pode ser já tarde demais se tivesse visto antes talvez fosse algo que desse pra ser solucionado né equilibrado então é muito importante avaliação quem com relação à questão financeira eu sugiro a busca de um médico especialista que faça uma avaliação completa para saber como que está a questão cardíaca é a parte de locomoção se tem algum problema como que estão os níveis de hormônios eu acho importante isso é muito importante eu acompanhei meu pai é um médico por esses dias aí e ele é começou a caminhar esse smoke tinha que caminhar que tinha que caminhar né e aí antes de procurar um médico para fazer todo check-up normal ele começou a caminhar tipo 4km por dia e achando o máximo né que tava caminhando quando nós chegamos pra fazer os exames o médico primeira coisa que perguntou né na primeira consulta pra pedir os exames ele falou que tava caminhando assim enchendo a boca do tipo doutor eu caminho 4km por dia aí o médico o cardiologista falou pra ele seu é assim então vamos fazer o seguinte vamos parar por enquanto e aí eu vou ver o resultado dos exames do senhor e aí eu te libero porque tem muito essa coisa né vou caminhar porque caminhando faz mal sim a existe existe uma uma curiosidade que é a seguinte a a comparação de caminhada com a corrida ela é acontece sempre né então é para algumas alguns profissionais a corrida é uma atividade de alto impacto e a caminhada não então às vezes a pessoa não tem essa consciência e passa ao invés de correr passa a caminhar por horas é eu costumo dizer que é ruim você fazer isso então você permanece num estresse contínuo a quantidade de impacto causada na caminhada e na corrida existe sim uma diferença né a quantidade de impacto produzida na corrida é maior do que a caminhada mas não não é tão maior então isso acontece então é um erro a gente achar que simplesmente eu posso começar a caminhar sem critério nenhum e aí eu começo e isso anima né gente eu começo a caminhar uma volta daqui a pouco tô fazendo três voltas cinco quilômetros daqui a pouco a gente tá correndo andando três horas andando né é verdade tem o sismo Filipe quero te agradecer pela participação do programa maravilha de mulher o programa maravilha de mulher vai para o intervalo nós já voltamos não saia daí o programa maravilha de mulher está de volta e agora com a doutora Marlene Scheid e ela que é nutricionista especialista em gerontologia gerontologia olha vocês sabem que eu tenho um pouco de dificuldade com alguns nomes assim né e é algo que a gente não escuta todo dia né doutora não a gerontologia pessoal não quase ninguém nem sabe o que é gerontologia né na verdade a geriatria que é o estudo do envelhecimento né que os médicos praticam também é uma especialização nova até mesmo na medicina e a gerontologia é a área são todos os profissionais da saúde que se especializam em envelhecimento então a nutricionista o assistente social o terapeuta ocupacional o educador físico todos esses outros profissionais que dão assistência se especializar ao envelhecimento que trabalham com o envelhecimento são gerontólogos e doutora a senhora sempre trabalhou com essa com essa especialidade sempre tem 25 anos que eu trabalho com idosos desde que eu me formei eu trabalho com idosos há 25 anos gente que legal né então assim embora seja uma uma nova né uma área nova ainda assim é uma área que já tem um tempo é já tem um tempo mas se a gente compara com outras especialidades como a pediatria ela é nova sim e na verdade profissionais especialistas são muito poucos tem pessoas que trabalham mas não fizeram a especialização então por exemplo nutricionistas que tem especialização em gerontologia não tem muitos né então assim se a gente comparar com outras especialidades tá ótimo e tem diferença na comida na nutrição né tem claro que o processo do envelhecimento é um processo fisiológico todo mundo vai envelhecer só não envelhece quem morre jovem né então ninguém quer morrer jovem é não eu por exemplo não quero ficar bem velhinha cem anos cem anos vai bem né e pra isso tem que se cuidar é prevenção tá e o que que acontece quando a gente faz a prevenção e na alimentação como em tudo tá é a prevenção né então a alimentação também a gente começa com a prevenção e a prevenção a gente não fica idoso para prevenir prevenir antes de envelhecer né e quando o idoso já tem alguma doença aí sim existe uma alimentação também especializada para esse idoso específico tá e assim de modo geral em linhas gerais vamos dizer assim né o que que as pessoas precisam se preocupar já como prevenção para essa velhice então eu costumo falar que tem uma alimentação eu costumo falar que assim nós temos que descascar mais e de é desempacotar menos ou seja comer mais alimentos naturais alimentos que a gente prepara alimentos frutas verduras e legumes preparar comidas feitas em casa do que comprar mais comida pronta muito industrializado muito alimento processado e uma regra que eu acho da alimentação também que é muito básica é hidratação a gente deve desde sempre ingerir no mínimo dois litros de água por dia tá e eu acho assim que é a regra básica para a gente trabalhar com a prevenção tá gente assim é um assunto novo é um assunto que as pessoas buscam né porque isso envelhecer hoje já é natural né todo esse processo eu sempre converso né com os meus pais meu marido meu marido esse ano tá cinquenta e nove anos ó e ele sempre fala não eu sou jovem né é mas e quer viver bastante né isso é todo mundo quer é a gente quer viver bastante mas com qualidade de vida isso é o diferencial porque até então a gente pensava não nós queremos uma população mais idosa mas qual que é a qualidade de vida deste idoso então hoje nós já sabemos que as pessoas estão vivendo mais até noventa cem anos coisa que antigamente a gente não via mas a gente vê idosos de noventa cem anos saudáveis que tem uma vida normal que trabalham ainda que tem a capacidade cognitiva e física preservada sim é verdade eu vejo assim falando todo o tempo a gente vai lembrando das pessoas que a gente conhece né isso é e a gente conversando em casa inclusive minha avó é ela sabe todas as datas de aniversário ah você vê? todas ela fala assim hoje é aniversário de batismo de fulano eu falo como vó a senhora lembra até o dia que ele foi batizado ah foi batizado e aí tem a madrinha que foi em tal lugar o almoço isso é importante pra eles né eles começarem a lembrar né isso ajuda a preservar a memória né isso é muito importante pra eles e com certeza se ela tem essa memória boa ela deve ter uma alimentação boa também né a memória está ligada à alimentação também é tem uma relação né a gente é tendo uma alimentação você vê as pessoas antigamente elas tinham uma alimentação mais natural né claro que por outros motivos as pessoas morriam mais jovens né mas tem essa relação sim a gente sabe que a alimentação pode ajudar a preservar a memória a questão também das doenças né porque lá atrás não tinha tanto acompanhamento precoce né não tinha essa rotina de ir ao médico fazer o check-up as pessoas na verdade nem sabiam o que tinha de doença né então e hoje não hoje a gente consegue detectar algumas doenças e mas assim o importante é a gente não esperar a doença estar instalada é a gente ter uma vida saudável para prevenir que essa doença apareça ou que essa doença apareça mais tarde isso é uma coisa muito importante é verdade é verdade e aí também é desmistificar essa coisa do ah não tô doente não vou procurar um médico porque se eu procuro um médico vai aparecer doenças e ao contrário né é não a gente tem que ver porque às vezes assim numa avaliação eu vejo na minha área na nutrição as pessoas não precisam ir à nutricionista quando estão doentes eles precisam ir à nutricionista para não adoecer porque através de uma avaliação a gente vai fazer fazer uma avaliação nutricional e ver se ele tem um risco de doença aí a gente faz intervenção assim acontece com tudo o médico também a gente tem que fazer é o preventivo porque tratar a prevenção é melhor do que tratar a doença né sim e hoje você trabalha então numa clínica é especialista em idosos nós atendemos o nosso público é idoso né aqui que eu trabalho atendo também em consultórios tá então eu trabalho com todos os públicos na clínica e no consultório também então não é só para pessoas idosas outras pessoas que queiram também é outras pessoas também mas assim como a minha formação é gerontologia o meu público forte são os idosos né mas quando a gente fala de envelhecimento que a gente precisa de prevenir então as pessoas precisam fazer um acompanhamento antes de chegar nos 60 anos então a gente já começa a fazer esse acompanhamento orientação né dessa forma doutora Marlene e assim a gente percebe é uma já é uma dorminha com 40 anos né que as mulheres elas têm um ganho de peso maior né e assim que a gente pode fazer para minimizar isso então nós sabemos que nós mulheres infelizmente nós temos uma constituição hormonal que favorece nós temos uma massa gordurosa maior né não significa que a gente precisa ter um acúmulo de gordura sempre com o processo do envelhecimento que que acontece no nosso corpo no corpo das mulheres e dos homens mas as mulheres é mais tá a gente aumenta a nossa gordura corporal e a gente começa a perder massa muscular essa perda de massa muscular que acaba prejudicando que vai perdendo força para as atividades de vida diária chama sarcopenia que é muito comum também mas quando a mulher né que tem essa questão hormonal é da mulher tá ela começa a acumular mais gordura corporal e aí o que que acontece ela não tem uma alimentação adequada não faz atividade física por vários motivos ela aumenta essa gordura e aí a gente começa uma outra questão que se chama obesidade sarcopênica ela tem gordura corporal mas não tem massa muscular então ela fica fraca e fica pesada né como a gente pode fazer isso para minimizar porque um processo fisiológico vai acontecer para gente retardar isso ou diminuir esse ganho de massa gordurosa de gordura corporal e diminuir a perda de massa muscular são dois fatores alimentação e atividade física nós temos que associar isso né por isso que no outro bloco o Felipe falou a importância da atividade física para ajudar a diminuir o acúmulo de gordura corporal e aumentar a força muscular e alimentação também porque o que que acontece muitas vezes com o processo de envelhecimento as pessoas acham assim ah eu posso comer qualquer coisa ou eu posso substituir uma refeição por um lanche muitas vezes esse lanche é muito calórico não é nutritivo e aí ela vai acumulando gordura junto que ela diminui sua atividade física tendência ao que mais gordura e menos massa muscular né então ela ela a mulher nós temos e hoje as mulheres estão mais ativas né a gente precisa de cuidar também da alimentação né então como que tem que ser alimentação tem que ser uma alimentação saudável consumo de frutas verduras e legumes eu sempre falo nós podemos comer de tudo mais controlado todas as refeições tem que ter uma alimentação balanceada café da manhã almoço jantar não deve substituir o jantar por exemplo por um lanche que é muito comum muito comum o que que é você acha o lanche o pão né o pão é o pão com manter café com leite isso gente isso é muito calórico e não é nutritivo e é natural mesmo as pessoas falam né do tipo ai do janto é aí pra essas pessoas que fazem isso elas tem que ter consciência elas falam ai eu vou comer algo muito leve no jantar mas isso ai é muito calórico e não é nutritivo né então assim de repente substituir isso por uma sopa no inverno com legumes um pouco de carne ou até mesmo uma salada né é mais nutritivo do que esse pão com manteiga sim e as vezes as pessoas e as vezes dois até né porque um não só está é um não só está daí tem que comer um segundo outra coisa também que as pessoas costumam a fazer no jantar são lanches né muito calórico com bacon com calabresa com isso com refrigerante ai depois vão dormir e as vezes ficam petiscando alguma coisa que não é muito saudável então essas trocas que as pessoas precisam de entender e tem uma questão também né que principalmente pra mulher nós vivemos mais a mulher tem uma longevidade maior nós vivemos mais então normalmente ela perdeu o marido os filhos foram embora então ela pergunta assim pra que que eu vou cozinhar pra que que eu vou cozinhar pra ela mulheres nós precisamos cuidar da gente exatamente né não é pro marido não é pro filho isso isso mesmo doutora a gente tem que pensar mas gente exato eu tenho que fazer a comida saudável pra mim exato e por isso doutora no próximo bloco nós vamos falar sobre receitinhas né receitinhas temos receitinhas então não saia daí que no próximo bloco a doutora Marlene vai trazer sugestão de receita pra você de casa o programa Maravilha de Mulher já volta o programa Maravilha de Mulher está de volta com esse programa super especial pra idosos e estamos conversando aqui com a doutora Marlene que é nutricionista especialista em gerontologia gerontologia eu até o final do programa eu falo ela vai aprender gerontologia e nós já falamos um pouco dos cuidados né doutora isso e ela preparou aqui duas receitas específicas pra idosos né é eu preparei essas receitas aqui pra idosos né mas na verdade serve pra todo mundo é claro que eu vou experimentar é vocês sabem disso e aí ela vai falar que está boa né então eu preparei esse homos de abacate que é uma receita todas duas gente são super fáceis de fazer tá essa aqui a gente faz em 5 minutos tá esse aqui é um overnight de manga com kiwi e essa aqui é o homos de abacate então a gente faz isso aqui rapidinho e o que é bom dessas receitas é que a gente pode usar em qualquer momento não precisa ser só pro almoço ou pro lanche da tarde pode ser no jantar e a gente pode misturar essas receitas aqui em várias preparações eu vou falar um pouco desse aqui homos de abacate né e eu vou falar pra qual indicação que eu pensei pra idosos desse tipo é uma... o homos ele tem uma consistência pastosa né então não significa que só para idosos com alguma dificuldade de mastigação e de deglutição mas pra todos os idosos a gente pode indicar também certo ele é a base de abacate grão de bico tem azeite tem sal é... deixa eu lembrar é... azeite eu já falei sal cominho tá são ervas né um pouquinho de pimenta limão que a gente usa pra não escurecer o abacate espinafre e salsinha gente quanta coisa muita coisa né então o que que eu fiz é muito simples a gente cozinha o grão de bico tá depois pega um abacate são mais ou menos quinhentos gramos de grão de bico um abacate é importante que quando a gente pica o abacate já coloca limão porque o abacate escurece escurece e o animal evita dele escurecer e essa quantidade de limão pra um abacate então são duas... três colheres de sopa de limão então pica o abacate pode já colocar no mixer ou na geladeira no liquidificador coloca limão um pouquinho de sal e um dente de alho tá se a pessoa não quiser o dente de alho pode ser o dente de alho amassado ou fresco ou pó de alho também seria uma opção põe lá no liquidificador e bate aí depois a gente coloca uma colher de sopa de tahini que é uma pasta de gergelim né aí coloca sal e coloca o grão de bico cozido e bate no liquidificador e três colheres de sopa de azeite aí bate esse creme e é importante que a gente deixe a água onde a gente cozinha o grão de bico separada porque se essa pasta ficar muito firme muito enderecida você coloca um pouquinho da água do grão de bico pra poder dando a consistência pra poder dar essa consistência mais cremosa né então pronto e tá pronto e faz a decoração e aí pode comer como? então é... aí você pode comer por exemplo no jantar com pão você pode comer com uma salada você pode comer com acompanhamento se você faz uma carne assada arroz e essa... essa preparação aqui e tem gente que gosta até no café da manhã eu não gosto muito porque é salgada né eu acho que não combina mas tem algumas pessoas que gostam e quais são os benefícios dessa receita aqui? vamos lá pro abacate o abacate gente é muito rico numa gordura monoinsaturada que é boa pra prevenir contra doenças cardiovasculares tá? então a gente pode o cuidado é o seguinte e como ela é muito calórica não se deve comer muito sim é tá? então tem além disso o abacate tem bastante fibras que é bom pro intestino e sem contar que ele é bom pra pele né a gente tá falando pras mulheres nossa todo mundo quer cuidar da pele todo mundo quer cuidar da pele então é isso aí o grão de bico o grão de bico além de ser de baixo valor calórico ele contém fibras e ele tem uma fibra que ajuda no... controlar o índice glicêmico tá? então por exemplo a pessoa que tem diabética até mesmo pra esportista é muito bom né e o gergelim também tem uma gordura saudável e o azeite também como a gente coloca pouco sal aí não teria aquele problema das pessoas com pressão alta aí se for o caso de um idoso que tiver ou de uma pessoa que tenha que seja hipertensa não coloca sal e temos o espinafre também dez folhas de espinafre que eu coloquei aqui nós podemos colocar mais espinafre pra dar uma cor mais viva um verde mais bonito o espinafre ele é rico em ferro e também é rico em fibras né então é uma combinação boa então essa preparação aqui ela nutre bastante ela é bem nutritiva ela é prática de fazer ela tem uma... é bem versátil você pode usar em vários momentos e a durabilidade dela em geladeira então se você coloca num vidro tampado ela dura cinco dias olha então facilita por conta disso facilita por isso e se você quiser melhorar ainda você pode colocar em potes pequenos se é uma pessoa uma duas pessoas coloca em potes pequenos em vez de ficar todo tira põe tira põe da geladeira só tira aquela porção e vai usando aos poucos aos poucos gente essa receita é muito prática é super prática eu acho ela muito... eu gosto muito eu faço muito em casa né então dá pra gente variar e a outra é uma receita também muito fácil que hoje tem muita gente utilizando que chama overnight de kiwi com manga é básico vocês vão achar assim que é bobeira demais é linda é... olha pra você ver é simplesinha meia xícara de aveia você pode usar a farinha de aveia uma xícara de leite pega essa mistura e eu coloco também eu posso colocar por exemplo castanha o que que eu quiser misturar mistura num pote vai na geladeira de um dia pro outro no outro dia você mistura é o leite e aveia meia xícara de aveia de farinha de aveia pode ser em grãos aquela mais grossa ou mais fina depende de cada um às vezes a pessoa não gosta né uma xícara de leite aí você pode pôr linhaça você pode pôr castanha você pode pôr granola mistura e vai na geladeira por uma noite no outro dia cedo você mistura as frutas que você tiver tem algumas pessoas que já misturam a fruta no dia anterior eu não gosto porque quando você mistura a fruta na hora a fruta dá uma crocância por exemplo ela tá fresquinha ela tá fresquinha então você pode eu optei aqui pela manga e o kiwi mas pode ser morango pode ser amora pode ser maçã pode ser a fruta da época né muita gente por exemplo se a pessoa tem um intestino mais preso ela pode colocar mamão com manga né eu gosto das coisas mais coloridas eu gosto do verde por exemplo por isso que eu coloquei o que? os dois pratos tem verde então verde você já viu então assim e qual que é o benefício né dessa preparação quando que nós podemos utilizar essa preparação esse overnight por exemplo de manhã no café da manhã no calor ela dá geladeira você pica fruta e pode comer se quiser colocar um pouquinho de granola alguma castanha picada também pode se tiver no inverno que a gente tá chegando você pode colocar trinta segundos misture mais trinta segundos no microondas e mistura a fruta também vai ser bem acolhedor porque vai tá quente então esse overnight você pode tomar no café da manhã como lanche da tarde e às vezes antes de dormir também né aquela sensação de fome mas não quero não posso comer porque se eu comer vou deitar vou ter uma digestão né então isso aí resolve bastante e qual que é o valor nutricional dessa preparação a aveia ela é muito rica é um carboidrato ela é rica em fibras que são fibras também que ajudam no controle do colesterol e da diabetes né e ajuda no funcionamento intestinal também tem muitos estudos que mostram o leite ele é rico em proteína e caos né então muitas vezes as pessoas é não consomem muita proteína para as pessoas que hoje a gente vê principalmente os idosos que tem alergia alergia não intolerância à lactose e não pode tomar o leite de vaca aí pode substituir pelo leite amêndoa ou leite de soja aí fica a gosto um leite vegetal né e as frutas também a gente tem as frutas que são fontes de fibra no caso o kiwi que eu escolhi aqui ele é rico em vitamina C e fibra e a manga ela é rica em vitamina A e fibra também e você pode colocar um pouco de mel também quando você faz a preparação ou não precisa porque se a opção for uma fruta bem doce já dá a doçura sim e então assim não precisa por exemplo se é uma pessoa idoso diabético ela não precisa de colocar mel, açúcar a fruta já dá o doce sim é verdade então porque essa questão de ficar no remolho ali na noite parece que o leite já é levemente adocicado que ele tem o açúcar né então a mistura com a fruta ele fica mais docinho o ideal é só fazer de uma noite pra outra não deixar muito tempo como a primeira opção né não é é porque isso é justamente isso é porque você às vezes por exemplo as pessoas né que precisam de sair correndo de manhã eu não vou tomar o café da manhã já deixa isso aqui pronto já deixa pronto e em 5 minutos 10 minutos você já tem um café da manhã saudável completo e o risco de não tomar o café da manhã então o risco de não tomar o café da manhã eu sempre falo muitas pessoas não tomam o café da manhã é... a gente tem que pensar que muitas vezes a última refeição foi no dia anterior 8 horas à noite e a próxima refeição se você não faz o café da manhã vai ser só meio dia a gente deve ter ficado mais ou menos 16 horas né sem se alimentar isso não é bom pro organismo porque acaba que você na próxima refeição você come excessivamente se pudesse deixar aí um minuto um conselho para quem está em casa assistindo sobre alimentação qual seria? bebam muita água descasque mais e desembalhe menos tem uma alimentação saudável que vale a pena muito obrigada viu doutora amei a senhora aqui toda a equipe eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou muito desse programa sobre idosos o programa maravilha de mulher chegou ao final mas você aí pode acompanhar toda a programação da FINK TV super beijo e aí eu tenho uma coisa e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí